Seguinte, olha só essa matéria aqui, meu povo. Márcia Fu revela valores recebidos por peões, aspas, levantando grana. Eles não podem lá dentro ficar falando sobre cachê e tudo mais, só que todo ano fala, gente. Principalmente quando vai chegando esse finalzinho do programa, que eles já estão mais relaxados, né? Já não estão mais pensando tanto nas coisas que podem ou não podem ser faladas lá dentro, porque tem todo um monte de restrição, vários assuntos que você não pode tocar lá dentro, como política e assuntos muito delicados na sociedade e tudo mais. Vários assuntos desses não podem ser tocados. Cachês e tudo mais também não pode ser tocado, só que eles entram todos na defensiva. Depois vai passando um tempo, aí vai relaxando. Olha só essa matéria aqui do Splash, meu povo. Em conversa com o Tãozão, na academia da sede da Fazenda 15, Márcia Fu falou sobre os valores que os peões recebem dentro do jogo. A ex-jogadora de vôlei não especificou se os valores são referentes às frequentes ações de patrocinadores ou outras atividades reveladas, realizadas, desculpa. Márcia Fu, estamos levantando uma grana, né? Ajuda pra caramba, né? Onde que lá fora em meia hora a gente ganha dois contos? Ela está falando provavelmente das atividades, porque ali nas atividades sempre tem um cachezinho, alguma coisa assim, né? De todas as dinâmicas patrocinadas. Por isso que quem fica mais tempo dentro da fazenda, por mais tempo ali dentro, tira mais dinheiro, no final das contas, de contrato, de publicidade, essas coisas, né? Então, ó, onde em meia hora lá fora a gente tira dois contos? Disse a Márcia Fu, né? O cantor concordou com Márcia sem se estender no assunto. E ela continuou. Vai ganhar dois contos lá fora pra ver se a gente não tem que virar a cidade de Deus do avesso. Você entendeu o que eu tô falando? Disse a Márcia. Márcia apontou que precisa trabalhar muito pra levantar esse valor. Tenho que virar minha loja do avesso pra ter um lucro de dois contos. Virar, tá? Virar. Nós estamos tendo uma oportunidade boa. Deus é bom pra nós. Disse aqui a Márcia, né? Falando aí sobre os dois mil contos aí que recebeu em meia hora, sem especificar exatamente do que se trata. Certo? Parece que esse ano todo mundo pra entrar recebeu 80 contos, como diz a Márcia. 80 pau. Fala pau aí na cidade de vocês também. 80 mil reais, por exemplo. A pessoa fala, nossa, 80 pau. Parece que esse ano foi de 80 mil o cachê da galera entrar, né? Boa noite. Todo mundo que tá chegando. Eliane Godói. Canal da Lloyd, é isso? Sandra, minha mãe, tá aí na live. Aline Silva, Débora Oliveira, Tânia Salgueiro. Aline Costa, Elisneide Soares. Tem gente perguntando aí se eu tô ao vivo. Tô ao vivo, hein, meu povo? Tô ao vivo. Tamo ao vivo aqui, todos os dias, hein? Essa reta final agora é mais live ainda, tá? Bora deixar o like, todo mundo comigo. Tô ao vivo. Tô ao vivo. Tô ao vivo. Tô ao vivo. Tchau.